Roubaram, só Deus tá com ar. Não grava, vai queimar o celular. Dá um recado aí pro... Pelo cabelo amarelo. Dá um recado pro Jorge Abreu lá. Jorge Abreu. Quem é que tá matando todo mundo? Quem tá matando? Não sei lá quem tá matando. Não é o Silveirinha? Não. Eu acho que quem tá matando é o Silveirinha. Não é o Silveirinha. Quem é então? É o Pepe? Não, é o Totó? O Totó, o Totó. Foi o Totó. Eu vi. Não é o Totó, é o Pepe. O Pepe é da outra novela. O Pepe é o cachorro? O Pepe tem cachorro na novela? Sim, na novela. E tá estourada. Tem uma cor aqui, hein? Foi esse ponto zero? O que que é esse foi esse ponto zero aí? É a velocidade. É muita coisa. Isso aqui é falsificado, minha filha. Ah. Deixa eu mostrar o teu dedo. Meu Deus. Ai, tem coral pra hoje. É o YearAnde. Eu Kub�, meu Deus. É o si... Eu fui fazer... Eu cortei... Eu.